Terror e pânico no Lago Sul, terror e pânico em Samambaia. Bandidos invadem uma farmácia. Eles renderam funcionários e clientes e fizeram limpa geral. Foi tudo filmado. Reportagem Franci Rodrigues. Oito e meia da noite. Os três suspeitos entram e logo mandam clientes e funcionários deitarem no chão. Um deles vasculha as gavetas atrás de dinheiro. Não encontra e pede que a funcionária diga onde está a renda do dia. Ele recolhe tudo. 500 reais. As vítimas permanecem no chão. Outra câmera filma a cena por outro ângulo. Veja no canto esquerdo do vídeo. Um dos assaltantes pega tudo de um cliente que também foi obrigado a deitar no chão. Aqui a imagem do trio entrando na drogaria. A rua está sem movimento. Eles aparentam tranquilidade. Saíram da farmácia um minuto e meio depois. Mas é este ângulo que mostra nitidamente o rosto de um deles. Um jovem de aproximadamente 20 anos. Moreno, alto. Na hora do assalto aqui dentro da farmácia havia dois clientes e três funcionários. Os clientes ficaram deitados aqui neste corredor e os funcionários foram obrigados a deitar aqui por trás do balcão. Agora, aqui nos fundos, no escritório, estava o farmacêutico. Ele ouviu toda a movimentação suspeita e ficou quietinho aqui, tentando fazer alguma coisa, mas o celular falhou para você chamar a polícia. Isso. Na hora que eu tentei ligar, só deu chamada de emergência e o celular não funcionava. E eu acabei ficando nervoso, o celular caiu no chão, eu tentei ligar novamente e não consegui contato com a polícia. E aí o que se ouviu daqui de dentro? Eu ouvi, eles chegaram e mandaram, não, vamos, vamos, deita, deita, deita e me dá o dinheiro. E na hora que aí perguntou, onde é que tem mais? Eu quero mais dinheiro, quero mais dinheiro. E aí o menino deve ter mostrado dinheiro para ele, né? Aí na saída eles perguntaram para o roipinol, que é um medicamento que eles sempre procuram, né? É o tarja preto, é um medicamento de controle especial, eles sempre procuram por eles no assalto, né? E a gente não vende já por isso, que atrai o bandido quando você vende esse tipo de medicamento. Agora não foi a primeira vez, né? Que isso aconteceu aqui. Não, ano passado aconteceu em outubro e no intervalo de 15 dias voltou o mesmo, a mesma pessoa e fez um assalto. Além dos 500 reais, os assaltantes levaram carteiras dos funcionários e objetos pessoais dos clientes. Este aqui é um dos funcionários que estava na hora, ele não quer mostrar o rosto porque, claro, tem medo, mas parece que essa não foi a primeira vez que você passou por uma situação dessa, mas ontem foi pior, né? Porque eles obrigaram vocês a deitarem no chão. Além de obrigar a deitar no chão, eram três e entraram para dentro do corredor da loja. Normalmente eles não entram, fica só lá de fora do caixa. Dessa vez você sentiu mais medo do que das outras vezes? Com certeza. E aí você tem alarme, tem circuito interno, mas nada disso é suficiente? Tem de gravação, tem o alarme, todas as medidas de segurança, geralmente nesse horário, fica um da gente lá fora, eu também não estava, né? E foi o horário que eles aproveitaram para entrar. E aí você fica de mãos atadas? Fica de mãos atadas, né? Você liga para a polícia, ontem não apareceu, apesar da gente ligar, não vieram aqui, só pegaram as características do telefone, falaram que ia passar o rádio, mas até agora nada.